Se você está pensando em investir numa máquina pré-edição de vídeos, é obrigatório que você assista esse vídeo até o final. Bom galera, antes da gente começar com o vídeo pra valer, já se inscreve aqui no Brainstorm Tutoriais pra você não perder as próximas dicas e não esquece de ativar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver um vídeo online por aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês três configurações de computadores pré-edição que a gente preparou e a gente tem certeza que podem te ajudar muito na sua próxima edição. Todas essas configurações foram pensadas no desempenho da máquina pra não deixar seu software travando independente do tipo de arquivo que você vá trabalhar. E como eu sei que aqui tem gente que só edita por exemplo com o Vegas, tem gente que edita com o Premiere e o After juntos tem gente que vai bem mais longe e usa Cinema 4D, outros softwares de 3D e tal. A gente fez essas três configurações com preços bem diferentes também porque vai de acordo do tanto de grana que você tem pra gastar numa configuração nova pra você. E é claro que a gente fazer isso sozinho é uma coisa muito diferente do que a gente chamar uns caras que entendem pra caramba de hardware pra nos ajudar nesse caso. E é por isso que a gente contou com a ajuda do pessoal do Kabum pra elaborar essas configurações pra vocês. E eu queria aproveitar e já agradecer o pessoal do Kabum que ajudou a gente a escolher essas peças e também montou um hot site todo bonitão que tem o link aí na descrição pra você conferir. Tudo bonitinho. E o melhor, os caras foram tão gente fina que eles deram até um desconto pra quem adquirir todas as peças de cada uma das configurações que a gente liberou aí pra vocês. Os caras também liberaram parcelamento até 10 vezes sem juros, então é pra vocês aproveitarem mesmo. A gente só não conseguiu que o computador viesse montadinho 100%, né? Você comprando vai receber as peças na sua casa e vai ter que montar por conta própria ou então pedir pra alguém montar pra você. E ó, tudo isso que eu tô falando aqui a gente não foi pago pra falar, tá? Foi uma parceria mesmo, então a gente espera que vocês aproveitem pra caramba isso tudo que a gente preparou. E todas as configurações que eu apresentar pra vocês, como eu já disse, estão neste link que está aí na descrição. E eu vou deixar no card aqui em cima também pra facilitar pra vocês. Mas finalmente, vamos lá conhecer as configurações dos computadores. O primeiro setup que a gente montou foi o setup essencial. Essa é uma configuração que a gente pensou pra você que não tem muita grana pra investir hoje, mas vai querer atualizar o seu computador daqui um tempo, no futuro próximo. É uma configuração que vai servir aí pra você editar seus vídeos em Full HD sem maiores dores de cabeça. E por isso, nessa configuração, nós colocamos um processador Intel i5 com 6 MB de caixa e também 16 GB de memória RAM DDR4 com frequência de 2666 MHz. Esses dois itens aí já vão te dar a velocidade que você precisa, por exemplo, pra abrir mais de um software de uma vez enquanto você tá editando e também pra ter um cache bem legal aí pro seu render, logo, tendo uma velocidade render um pouquinho melhorada também. Pra não faltar espaço pros seus arquivos brutos, também tem um HD de 1 TB aí pra você com velocidade de 7200 RPM. E falando em vídeo, a gente colocou uma GTX 1050 nessa configuração com 4 GB de memória. Essa placa já tem CUDA Core suficientes pra dar aquela acelerada ainda maior nos renders que você fizer no seu After, no Premiere e até no Vegas, por exemplo, que agora tem aquele encoder da NVIDIA. E lógico que você também vai poder usar essa placa aí pra melhorar bastante o preview da sua timeline nos seus editores. Ah, e uma coisa que é tão importante quanto a sua máquina, o monitor que você vai utilizar. Nessa configuração a gente incluiu um monitor ultrawide de 25 polegadas com a tecnologia IPS. Ele já vai ser ótimo pra você conseguir fazer as suas primeiras edições, começar a mexer um pouquinho com cor, vai te dar uma fidelidade de cor bem legal até pra faixa de preço dele e vai ser como se você estivesse trabalhando com dois monitores, da forma como eu trabalho aqui na produtora. Só que num monitor só, porque ele é ultrawide 21x9, vale bastante a pena. Então ó, com essa máquina aí você já vai conseguir editar seus vídeos em Full HD, vai conseguir brincar bastante com o core e até dar os seus primeiros passos dentro do After Effects sem dor de cabeça nenhuma. Essa configuração aí, ela é bem melhor do que a máquina que eu usava até alguns meses atrás aqui na produtora, então posso garantir que você não vai ter problema nenhum. Se você quiser conferir as outras peças desse setup, como a fonte, gabinete, placa-mãe, tem tudo no link aí da descrição. E ó, se você for adquirir todas as peças desse setup essencial, você pode usar o cupom BRAINSTORM na hora de fazer o seu checkout pra você ganhar 150 reais de desconto aí na sua compra. Aproveita lá. O segundo setup é o setup profissional. Esse setup é pra quem já tá começando a entrar no mercado de trabalho, tá atendendo aí seus primeiros clientes, ou então quer simplesmente dar um passo além aí na máquina atual que você já tem e conseguir mais liberdade pra produzir os seus vídeos. E pensando nisso, nesse setup a gente colocou um processador Core i7 de sétima geração, com 8 MB de caixa e 4.2 GHz de clock no Max Turbo. Esse setup também tem 16 GB de memória RAM DDR4, e agora a placa de vídeo não pode ficar pra trás, né? Por isso a gente colocou uma GTX 1060 com 6 GB de memória. Essa placa eu posso te garantir que dá um banho na GTX 1050 do setup anterior, e não fica muito atrás de uma GTX 1080, por exemplo, não, tá? Nessa configuração a gente incluiu um SSD de 240 GB, que dá pra você instalar o seu sistema e os softwares principais que você vai usar aí pro seu trabalho. E ele inclui também um monitor IPS de 29 polegadas, que também é ultra-wide. Manos e minas, esse computador com certeza não vai te deixar na mão, seja lá o software de vídeo que você queira trabalhar. Essa máquina tá preparadíssima pra trabalhar principalmente com os softwares da Adobe e também com o Vegas, né? Essa GTX 1060 vai ser uma delicinha de fazer render no Vegas, com certeza. E com essa placa de vídeo você também não vai ter problema nenhum com aquela sua super composição mega complexa que você montou lá no After Effects. Afinal, hoje em dia, o que o After mais exige é da sua placa de vídeo, assim como outros softwares tipo Cinema 4D, que pode usar a placa de vídeo pra acelerar o render também. Então é legal pra caramba você pegar uma configuração dessa com bastante investimento na placa. De verdade, se você tá pensando em se profissionalizar nessa área da edição de vídeos, esse é o setup que você precisa pra conseguir atender todas as ideias mirabolantes da cabeça do seu cliente. Pode ir na fé mesmo que essa máquina é melhor que a máquina que eu tô usando atualmente aqui na produtora. E você pode ver todos os detalhes dessa configuração no HotSite que tá aí embaixo. E pra você que adquiriu todas as peças desse setup, a gente tem o cupom BRAINSTORM PRO. É só você colocar lá e conseguir R$150 de desconto pra essas peças. E por fim, a nossa terceira e última configuração é o setup high-end. Esse setup é o setup dos sonhos. Começando já pela placa-mãe, uma ASUS STRIX Z270E, que ela te dá o máximo de desempenho desde os conectores que você tem ali, conector de áudio, conector de internet, ela tem até Wi-Fi integrado pra você ter noção. Também tem um processador Intel i7 da sétima geração com 8 MB de caixa e agora com 4.5 GHz no modo Max Turbo e totalmente liberado pra overclock. E pra você ter um desempenho incrível de primeira já no seu After Effects, a gente incluiu 32 GB de memória RAM com clock de 2800 MHz. E você ainda pode colocar muito mais que essa placa aguenta pra caramba. Essa configuração também tem um SSD de 480 GB e um HD de 3 TB. Isso é pra não faltar espaço mesmo pros seus arquivos. Agora, a placa de vídeo é nada mais, nada menos do que uma GTX 1080 Ti com 11 GB de memória. Essa placa aí tem um número absurdo de CUDA Cores, que são os responsáveis por acelerar o teu render nos softwares hoje em dia. Então, ó, render não vai ser preocupação nesse PC de forma nenhuma. E pra acompanhar esse setup, a gente não poderia colocar um monitor qualquer. Tem que ser um monitor de nível profissional também. E pra isso a gente escolheu um monitor ASUS de 28 polegadas, 4K e com 10 bits de profundidade de cor. Esse lance da profundidade de cor é essencial pra quem trabalha profissionalmente com vídeo como nós. Então, esse monitor aí vai te servir por bastante tempo, eu garanto. Como eu falei, esse computador é o sonho de qualquer editor. Lembra que no meio do vídeo eu falei sobre liberdade pra você usar a ferramenta que você quisesse? Pensa que com essa máquina o limite é praticamente inexistente. E se você quiser adquirir esse computador, você pode usar o cupom BRAINSTORM500 pra você conseguir R$500 de desconto na compra de todas as peças. E ó, essa configuração é tão absurda que a gente vai fazer uma coisa diferente. Além do cupom de desconto, eu pessoalmente vou liberar pra você os meus dois treinamentos, o de After Effects e o de Adobe Premiere. Afinal, eu pessoalmente quero muito saber qual vai ser o desempenho dessa máquina com esses softwares. Então, por isso mesmo eu faço questão que você use todo o potencial dessa máquina pra isso. E aí você faz meus treinamentos e a gente vai trocando ideias sobre como que a máquina tá lidando aí com esses softwares e como suas produções estão utilizando esses recursos. Bora lá? Mais detalhes sobre essa configuração você pode conferir no link aí na descrição também. E galera, eu tenho certeza que vocês evoluindo pra qualquer uma dessas máquinas, de verdade mesmo, vocês já vão conseguir sentir uma melhora muito legal nas próximas produções de vocês. Afinal de contas, com uma máquina melhor, você consegue mais liberdade pra produzir. E aí, qual das máquinas que você vai pegar? Conta pra mim aí nos comentários. Queria agradecer mais uma vez ao Kabum por gentilmente ter topado fazer essa parceria com a gente e por estar cedendo esses descontos incríveis aí pra vocês que estão assistindo a esse nosso conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa parceria que a gente tá fazendo com o Kabum, é só comentar aí embaixo que nós vamos ficar de olho e vamos respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Quero ver quem vai ser o primeiro aí a trocar de máquina através da nossa promoção. Me conta aí embaixo se você pegar uma dessas configurações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!